Não gravou... E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 oh. Isso é tão grande. a hora o cavalo adianta o lado aí é um retardo é para de fugir e os três também perto do meu negócio tomar e aí pera-la biru-biru e moel Eu vou apertar o botão de essas inscrito, e aí fica difícil Eu não sei se você tem alguma coisa sobre o meu Shepard. Bem, eu tive a plenitude de saber disso antes de ele ir para me esconder. Então, quando eu estou esperando para o seu trabalho, por que eu vou abrir um pouco de dúvidas de fotos? O Shepard... Ele não é tão grande se ele é um Inch. Ele perdeu apenas 4 minutos. Uma luz brilhante que não ganha o Shepard. Ele reflete todas as cerdas e as bolhas. O outro caminho pode pegar! Vamos bombar! Uhul! Matou todo mundo! Mas... O Shepard... O Shepard... O Shepard... O Shepard... É o que, louco? É, só que aqui né, aqui não é eu vou pra descer essa cachoeira, eu tô todo me confundendo os botões aqui bicho, pra onde é que vai, achar o caminho aqui pra ir no automático, tá muito certo ficar andando pelo meio da floração, é aquela coisa, tem que fazer cada estrela, um por um né, então eu tenho que fazer isso aqui cinco vezes, cinco ticos e quinze missões, por assim dizer. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O S.K.E.B.O.N.I.T. E... O S.K.E.B.O.N.I.T. Ixi... E... O S.K.E.B.O.N.I.T. É... 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 Fui, já não Acabou é isso aqui sozinho o cara já foi de burra imagina com a galera a alma desculpe do papel é que chama filha aqui é bater bosta voar é o razuadinha do sangue espina é o delega tá me seguindo eu não gostei é do porra eu tenho mania o tônico de boa então tomar um remédio e pegar uma só procurar um pistoleiro agora essa galera vai morrer vai todo mundo é difícil de jogar estou com a mão desbagaçada que estava tocando outra bateria estou com seis buracos na mão e aí e aí Ele se enxerga como um bêcon de sua cota alta. Amanhã, eles todos sentirão a luz da luz. Você se sente a luz do seu apelo? Sim, eu sinto. Ele tem muitos inimigos. Fiquei, meu irmão. Ninguém me vê não, não vê com essa não. Você não está se despertando. Você não está se despertando, mas você não está se despertando. Você não está se despertando. Você não está se despertando. Você? Você é apenas um desconhecido. Um desconhecido que não consegue ver a verdade antes de seu olho. Eu darei que você estrelasse seu. Você está no chico de minha cabeça. Como é que você está? Você é um desconhecido. Eu estou abençoado. O cara levou 200 e nem morreu. Você é o Behemoth. Você ganhou minha morte, Behemoth. Você vai tomar isso. Eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Você está abençoado. Eu vi seu vencedor no fogo. Me matem, Deus. É a sua vitória. Está agora pronto. E aí, essas coisas são bem naturais. Aí, eu matei. Est смысa abençado? larga porra quero ver onde está a fim desses caras piranha porra que faria e 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 parece que não vai vir mais ninguém e 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 eu vou ganhar o que 63 conto mas e 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 eu vou atrás de outro cara lendário e tá fazendo pelo menos os três nesse vídeo seria bom se entrasse um bando né mas e 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 daqui que ele faz 50 balas desse jeito aí demora aí demora que é uma beleza e 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 aí mano beleza e 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 não está mutado o áudio do grupo, se tiver mutado tu não vai estar ouvindo de todo jeito. vamos lá, vamos lá. 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 E aí ela é a tp12 O que é isso? É, agora tá vindo esses cara com um life infinito Vixe, o cara era na vida O que é isso? 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 Ah, velho, pros inferno. Eu finalizo esse vídeo aqui porque deu no saco já.